Sonhos Sem sol Sem teu ardor Sou eu Eu e quem ama Com esta chama Pode dizer És a senhora dos meus sonhos Sempre sou sonho Sonho E o meu sonho és tu Oh 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 Sonhos Sempre sou Sonhos Sonhos, jovens de amor Não sei viver sem sonhos Sem sol, sem teu ardor Sou eu, eu e quem ama Com esta chama, pode dizer És a senhora dos meus sonhos Sempre sou sonho, sonho E o meu sonho és tu Oh, 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 oh Obrigado.